Provador de hoje super especial da Femme, que é uma loja incrível, vende nota a casa, tem de todo o Brasil, uma loja de Goiânia E eu vou apresentar as peças dela pra vocês, você que é lojista, que ama a Femme, está de volta aqui nesse Instagram E eu vou começar falando desse vestido, vestido em lese 100% algodão, tem uma cintura bem marcada, botões aqui que são detalhes E ele tem essa mescla de cor, né, que tá super funcionando, olha que linda essa manga, manga dupla A parte da cintura bem marcada, tem zíper nas costas e ele acompanha a vestida, é uma peça linda, bem cara de verão, bem gostosa pra esse verão Fiz aqui uma composição com acessórios combinando com o bordado, gente, uma peça lindíssima, olha só que incrível que fica no corpo O corte da saia é em A, na parte aqui do busto tem um detalhe também super lindo, a manga, olha só, simplesmente perfeito Está disponível pra vocês na Femme, eu tô marcando aqui a loja pra vocês, entrega pra todo o Brasil O chemise é uma peça bem democrática, ela dá em vários tipos de corpos, eu particularmente amo E esse aqui é um chemise listrado, ele tem esse detalhe de fendas nas laterais, botões funcionais E ele vem com essa mescla de cores, né, do off e do caramelo, que eu gosto muito, acho que super combina, fica muito elegante Tem esse cinto aqui também com os metais, tem esse detalhe aqui da correntinha, que eu acho que dá um charme pra peça Martingale na manga, é uma peça bem clássica, aquilo que eu falei, dá em vários tipos de corpos Exemplo, se você não tem muito quadril, ele vai vestir bem, se você tem bastante, ele vai vestir bem Dá pra usar com cinto, sem cinto e com vários tipos de sapato Esse aqui é em crepe, ele vem um vestido mais a veste, também está disponível pra vocês lá na FEME Eu estou marcando aqui o arroba da loja, pra quem quiser, né, quem tiver curiosidade de conhecer, eu acho que vale muito a pena E tem peças maravilhosas Mais um look lindo, esse aqui é uma saia em tule Gosto bastante dessa proposta, acho que é uma saia bem versátil, que dá pra usar com t-shirt, como eu tô usando aqui Dá pra colocar com tênis, com salto, com uma jaqueta de couro por cima Uma saia que eu gosto bastante Olha só que linda que ela é, e o tecido é todo trabalhado, tá vendo? Tem a transparência bem forrada e elástico na cintura Na parte de cima é uma t-shirt, que ela vem com essa aplicação aqui escrito gratidão Manga dupla, super fresca, um tecido bem confortável, bem gostoso Aquilo que eu falei, dá pra montar um look mais, um carinho de day by day Coloca aqui um coturno, coloca uma jaqueta, faz uma produção mais pesada Coloca um tênis ou uma sandália, já faz uma outra produção E assim, as duas peças estão disponíveis lá na Femme pra vocês Entrega pra todo o Brasil e atacado Um vestido que tem a cara do verão, ele vem nesse modelo trapézio Que é esse modelo mais soltinho Ele tem bolsos na lateral O tecido dele é um linho muito gostoso E é um linho, gente, que ele vem todo bordado Vocês podem ver, isso daqui não é uma estampa É um bordado no tecido, que valoriza, deixa a peça ainda mais valorizada É uma manga bem fresca, um tecido super gostoso Um vestido todo forrado, bem confortável Também é um look que dá pra transitar Desde uma peça day by day ou você coloca um salto Pode colocar um cintão aqui, marcando a cintura Que vai ficar super bacana Essa peça também está disponível na Femme Lançamento da nova coleção Tubinho em malha lese Que é bem gostoso Pra fazer essas peças mais ajustadas ao corpo Ele tem esse detalhe aqui na cintura que eu gosto Porque dá aquela disfarçada na barriga e deixa a gente ainda mais confortável Além de dar essa afinada também na silhueta Que eu gosto bastante Comprimento da manga, um comprimento ótimo Que dá aquela disfarçada Um decote mais alto Tem fendas nas laterais E o vestido acompanha a veste Ele vem nesse fúcsia maravilhoso E assim, um vestido encantador Que dá também pra usar com salto Eu coloquei uma sandália preta Dá pra colocar com um sapato mais baixo E fazer outras composições Todas as peças que eu apresentei pra vocês Estão disponíveis lá na Femme Entrega pra todo o Brasil As peças estão incríveis Lembrando que é atacado, tá? Vou marcar aqui o Instagram pra vocês Acho que vale a pena você que é lojista Dá uma conferida Tem peças assim, incríveis Pra você revender aí na sua loja, tá? Todas as peças eu usei tamanho P Vou falar de look lindo Versátil Look confortável Pra vocês arrasarem Olha que charme, gente Ele tem essa proposta mais soltinha Tá vendo? Então é muito bacana Porque não vai marcar nada de barriga De bumbum, tá vendo? Ele fica super gostoso no corpo Eu montei uma proposta com saltinho Porque eu sou dessas Vocês já sabem Mas gente, esse vestido é super versátil Dá pra fazer como eu fiz aqui Mas dá também pra você colocar um tênizinho E arrasar com o look super despojado E passear aí, ó Com certeza com muito conforto De partinho vocês conseguem ver os detalhes dessa gola Que tá riquíssima Eu amei essa gota Achei uma graça E gente, preciso chamar a atenção de vocês Pra essas ponteiras Que estão lindas demais Todas cravejadas A gente tem o detalhe do drapeado aqui Manguinha bufante Com o elástico aqui no barrado Tem Maria aqui no barrado da saia Uma estampa geométrica maravilhosa Acompanha forro no estilo combinação Tá linda demais, né? Luxo de vestido, gente Toda numa lese 100% maravilhosa Eu amei o pink Vocês viram, gente Que a linha do bordado É nesse dourado Maravilhoso Eu amei também o desenho dessa lese, né? Gente, é bem diferente É bem lindo Eu amei também a manga Ela tá bem bufantezinha, tá vendo? Ela não é forrada Então é super fresquinha Tem o elástico aqui no barrado A gente tem um blusezinho, gente Que ficou muito incrível Eu acho chiquérrimo E aí desce com a cinturinha marcada Com o shape mais justinho Aqui atrás a gente tem o zíper Pra você conseguir vestir tranquilamente Tem botões perolados Tanto aqui embaixo Quanto aqui em cima na gola Tá vendo? Que aliás é uma gola chiquérrima Alta Tô encantada Ele é forrado, tá? E aí desce com a cinturinha 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.